O décimo episódio de Halls of the Dragon estragou a série? Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou, eu sou o Osmio, e hoje nós falaremos tudo sobre o episódio final da primeira temporada de Halls of the Dragon, essa série prelúdio de Game of Thrones, e foi um episódio que tivemos várias polêmicas em volta dele, né? Antes de qualquer coisa, nós já comentamos sobre o início de Halls of the Dragon, tanto dos primeiros episódios aqui no canal, como também da primeira parte da temporada, né? Dos primeiros cinco episódios, lá no nosso podcast, o Série Estou Cast, então eu vou deixar nos cards e também na descrição todos esses vídeos e links que a gente já falou um pouquinho sobre a série anteriormente. Antes de qualquer coisa, esse vídeo aqui estará recheado de spoilers, eu vou falar sobre o final da série, sobre os detalhes do último episódio, então se você por acaso ainda não viu o episódio final de Halls of the Dragon, muito cuidado, que caiu avesso. Antes de qualquer coisa a gente falar sobre a trama, nós vamos falar sobre a principal porêmica desse episódio, que é o episódio vazou. A HBO tem um problema histórico já com o universo de Game of Thrones. Antes de Halls of the Dragon, quando o Goten ainda passava, já tínhamos vazamentos, até supostos roteiros já chegaram a vazar, né? A grande maioria eram mentiras, mas vazamentos já eram bem comuns nessa época, e com Halls of the Dragon não foi diferente. A abertura da série vazou, né, com legendas francesas ali, antes do segundo episódio, e dessa vez um parceiro do Oriente Médio vazou o último episódio ali na internet, né? E o Twitter, né, principalmente, foi abaixo praticamente, porque discussões começaram que, ah, o episódio foi terrível, ele foi horrível, e te biou, você não aprendeu nada. Então nós vamos aqui falar sobre o décimo episódio, pra nós pensarmos juntos se ele foi tão ruim assim, se houveram acertos, se houveram erros, quais foram os acertos, quais foram os erros. Então antes de nós começarmos a descer a lenha do episódio, eu vou aqui falar o que eu gostei desse décimo episódio, como também o que eu gostei dessa temporada em si, né, porque ela tem muitas coisas boas, apesar de uma coisa ou outra não ter sido tão boa assim. Um detalhe pequeno é que nós finalmente tivemos ali Ponta Tempestade, que é o castelo da Casa Baráfiel, das casas principais de Game of Thrones, só faltava ela pra ter o seu castelo mostrado ali na tela, né? Os Martell meio que não tiveram, era um palácio secundário, mas tiveram alguma coisa. Já os Baráfiel, nós nunca havíamos visto a sede deles, Ponta Tempestade, então vimos pela primeira vez como é o castelo deles, que foi ali o palco, né, de uma confusão gigantesca. Além disso, tivemos o visual famosíssimo ali do Aemond, que aparece muito em Fogo e Sangue, onde ele usa uma safira no lugar do olho que ele perdeu. Inclusive, eu achei esse visual muito, muito bom. Nós vimos ali uma cena rapidíssima, mas eu já achei interessante na abertura da série, inclusive, já mudaram o símbolo do personagem pra essa safira. Além disso, tivemos ali Rhaenyra sendo coroada, com a coroa do Viserys. Achei muito bacana o visual dela ali como rainha, até mudou o outfit dela depois que foi coroada. E tivemos também ali o conselho dos negros na mesa pintada de Pedra do Dragão, né. A mesa que recebeu um upgrade, porque nós vemos ela toda iluminada ali, através das velas, por baixo. E como não lembrar de Game of Thrones, quando a gente via Daenerys, até mesmo Stannis com seus respectivos conselhos ali em volta. Então foi um momento muito emocionante até ver, finalmente, né, o conselho da Rhaenyra também, ela como rainha. Essa parte eu gostei bastante. E normalmente, né, quem fica em volta da mesa de Pedra do Dragão, quem tá em Pedra do Dragão, normalmente tem muitos problemas, né. Só lembrar do pessoal lá de Game of Thrones. Então, Rhaenyra, eu praticamente torço por você. Boa sorte. Mas vamos falar dos problemas. Houveram problemas. Na minha opinião, não foi apenas nesse episódio. É, eu já dizendo aqui, eu sou Tim Negros, eu torço pela Rhaenyra, mas eu tenho que dar uma de advogada do diabo, porque muitos fãs dos verdes comentaram isso, e eu concordo, enquanto fã dos livros, que a série, ela aliviou muito a barra de alguns personagens. Isso, pra mim, é um problema, porque uma coisa que o Martin deixa muito estabelecida em Fogo e Sangue, é, né, que conta, uma das partes de Fogo e Sangue, conta aí justamente sobre a Dança dos Dragões, é que ambos os lados, eles tinham algumas virtudes, mas ambos os lados tinham muitos erros. E é claro, é uma adaptação. Não dá pra gente esperar que seja algo leal, mas, mesmo gostando, assim, da facção da Rhaenyra, uma coisa que eu observei muito durante a temporada, é que muitos dos erros dela, né, de algumas atitudes um pouco babacas, que ela faz já nesse período da história ali, né, como a gente vê em Fogo e Sangue, foram suavizados, ou até mesmo retirados. Então, algumas pessoas disseram que é uma vilanização dos negros, outras pessoas disseram que não. Eu só acho que eles podiam ter deixado um pouco mais equilibrado em alguns momentos, mesmo eu gostando muito da personagem. Mas, avançando, então, o tópico, né, já que estamos falando de mudanças, eu acho que os grandes problemas desse décimo episódio são em torno de dois personagens, inclusive muito parecidos de nome e de aparência, o Damon e o Weymond. A parte do Damon é uma parte menor, não que eu ache que ela é menos importante, mas é que a parte do Weymond e do Gusseris, ela é bem mais chocante e fecha o episódio, fecha a temporada, inclusive. Então, vamos falar de Damon. Deixando bem claro, é uma adaptação, então é normal que mudanças aconteçam. Mas, pra mim, o problema foi que a série, não que a série não foi leal ao material base, tudo bem, adaptações acontecem, mas a série não foi fiel a si mesma, e eu vou falar por que eu acho isso. Tivemos, então, ali a relação do Damon e da Rhaenyra, estabelecida desde o primeiro episódio. Uma relação um pouco conturbada, é tio e sobrinha, né, mas pros Targaryen tá tudo bem, então tá tudo bem, né? E, além disso, vimos que, ali, em alguns momentos, ele tinha sentimentos por ela, sim, mas ele também tinha muita ambição pelo poder, tanto que ele chegou a sugerir pro Viserys que casasse ele com a Rhaenyra pra abafar, ali, os boatos e os casos. Então, o personagem tinha essas duas questões caminhando junto. Mas o que nós tivemos nesse episódio vai contar tudo que nós já havíamos visto antes. O Damon, apesar das suas ambições, sempre gostou da Rhaenyra. Isso é um fato. Ele matou o Veymont, inclusive, uma adaptação que a série fez, e eu gostei, a maneira como aconteceu. Ele matou o Veymont pra defender a honra da Rhaenyra e dos filhos dela. Ele age em prol da Rhaenyra, ele faz tudo em prol da Rhaenyra. E tivemos aquela cena complicadíssima, onde ela tava ali, sabe, questionando, ah, eu não vou ser rainha, porque meu pai me fez herdeira, não vou colocar o rei em guerra por conta disso. E ele vai, enforca ela e fala uma série de coisas. E eu, praticamente, achei isso muito desnecessário, muito desnecessário mesmo, porque a relação deles é conturbada em muitos momentos. Ela é conturbada. Mas, apesar disso, o Damon sempre teve muito respeito pela Rhaenyra e eu acho que foi incoerente com todo o comportamento dele antes dessa cena e depois dessa cena ele ter feito isso. Particularmente, eu achei bem, bem incoerente. Tanto que, no final do episódio, ele vai lá consolar ela e a Rhaenyra aparece com aquela cara de que vai matar 50 mil pessoas. Mas, eu acho que essa cena ficou muito problemática, porque ela é muito distoante do Damon e o restante da série inteira em relação a Rhaenyra, particularmente, eu achei isso. Mas, o debate de verdade gira em torno de Aemond e também Vhagar, mas também o Luceus, o dragão do Luceus. Porque tivemos, então, ali toda a treta de Ponta Tempestade, onde o pessoal começou a brigar, o Aemond falou, ah, você me deve um olho, strong e tal, tal, tal coisa. E o Lord Baratheon falou, na minha casa não, vocês se resolvam lá fora. E tivemos, então, uma cena complicada. Porque vimos ali que o dragão do Luceus e também a Vhagar desobedeceram seus montadores. O dragão do Luceus, ali pelo medo, etc e tal, está sendo perseguido pela Vhagar, ataca a Vhagar e a Vhagar, ela para de obedecer o Eamond. Ela vai pra cima e ela mata o Luceus e o dragão do Luceus e o Eamond aparece chocadíssimo no final. Teve gente aumentando, falando que ele estava chorando. Gente, ele não estava chorando, ele estava chovendo. E aí nós tivemos ali a chuva escorrendo pelo rosto dele, mas ele estava chocadíssimo. E novamente, como é o caso do Eamond, isso destoa de tudo que veio antes do personagem. Destoa, inclusive, da cena dele em Ponta Tempestade. Destoa do Eamond perseguindo ele com a Vhagar e rindo, se divertindo com o desespero do Luceus. Porque o Eamond, ele não precisa ser só ódio e vingança. É interessante mostrar outras faces do personagem. E, novamente, ele não precisa ficar vilanizando todo mundo e passando pano pra todo mundo. Mas o problema é quando você faz isso de uma maneira que vá contra o que o personagem é. O Daemon, novamente. O Daemon não precisa ser só esse príncipe canária. Ele pode ser uma pessoa má às vezes, porque o Daemon, ele é mau. Mas a série tem que saber ser coerente com o que ela propõe. O Eamond. Ele não precisa ser só essa máquina de matar que vai com a Vhagar e faz acontecer. Ele pode ter sentimentos. Mas como que você apresenta isso de uma maneira boa? Você mostra, por exemplo, ele com a irmã dele. Onde, em um olhar apenas do Eamond, você vê todo o sentimento dela. Quando a Rhaenys ameaça o pessoal no episódio 9, no fosso dos dragões, o Eamond se põe na frente pra proteger ela. Isso é você mostrar um lado humano do personagem sem você ir contra tudo que você estabeleceu. Essa questão do dragão, que ele não tinha montaria, e o Lucerio ficar zoando, a questão do olho por um olho, tudo isso faz parte da personalidade do Eamond. Faz parte de como ele se construiu. E, na minha opinião, essa cena, ela é totalmente contrária a tudo isso. Não sei por que fizeram assim. Uma coisa pequena, um pequeno detalhe, que se mantido como um original, não teria nenhum problema. Seria uma cena incrível, porque ela foi belíssima, inclusive. Obrigada, HBO, não fez uma cena escura, como tivemos em outros episódios, inclusive. Essa deu pra enxergar bem. Ela foi lindíssima. A série em si, ela tem muitos cenários lindos, apesar dessas questões aí de iluminação que prejudicam um pouco. Mas essa cena, pra mim, é bem problemática. Mas vamos lá, então, pro assunto tópico final. O décimo episódio, ele torna House of the Dragon ruim? Não. Na minha opinião, não torna. É um episódio que, pra mim, teve acertos. E nós tivemos esses dois erros. São questões pontuais, mas são questões muito impactantes, porque também afeta como funciona a questão ali, né? O dragão, ele sempre obedece o seu montador. A Veigar havia matado a Lena, né? Que montava ela, porque ela pediu, e agora ela não obedeceu o Emond. É uma contradição gigantesca. Mas, pra mim, essas outras questões tornam House of the Dragon ruim? Não torna. A série, ela teve muitos acertos, foi muito interessante e divertido acompanhar ela, mas ela também teve os seus erros. E eu espero que, na segunda temporada, que vai demorar pra vir, inclusive, e isso também eu acho que é um erro, dava pra fazer algo anual, sinceramente. Ok, Game of Thrones teve ali um riato da sua sétima, pra onde tava a temporada, mas da sexta pra sétima, que foram temporadas caríssimas também, foi algo anual. Então, a HBO, ela tem estrutura pra fazer isso. Não sei por que não estão fazendo. Mas, a série com certeza tem tempo de repensar melhor as suas escolhas, enquanto adaptação, enquanto série em si, pra que esses erros de coerência não aconteçam novamente. E a gente possa continuar amando ela como amor, em vários episódios, em vários momentos. Porque a série, sim, pra mim, teve coisas muito, muito boas. E mostrou até algumas facetas que a própria obra do Martin não tinha, como o Rei Viserys. E o próprio George R. R. Martin disse pro ator, né, que o Viserys dele era melhor do que o Viserys, que havia sido escrito. Então, Halls of the Dragon tem sim acerto, mas também tem os seus erros. Mas, de forma geral, esse foi o vídeo. Foi a minha opinião sobre a série. Não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião, o que você achou desse último episódio de Halls of the Dragon. e também se inscrever, porque nós falamos sobre muitas séries e filmes também. De forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma